Então, a gente estava falando sobre, no nosso último encontro, sobre equações diferenciais lineares de primeira ordem. E as equações diferenciais lineares de primeira ordem são as equações que tem essa cara, né? Que pode ser escrito nesse formato. D, Y, D, X, mais Q, X, Y, igual a Q, X. As equações lineares, na verdade, de primeira ordem, no modo geral, elas têm essa cara aqui, ó. Seria um A de X vezes DY, DX, mais um B de X vezes Y, igual a C de X. Se você falar assim, equações lineares de segunda ordem, a derivada maior é de ordem 2, né? Então, aqui ficaria assim, se fosse de segunda ordem, linear de segunda ordem, Seria assim, A de X derivada segunda aqui, ó, de Y em relação a X, mais B de X vezes derivada primeira em relação a X, mais C de X vezes Y, igual a um B de X. E assim por diante. Então, o nosso caso é esse caso particular aqui. E pra eu chegar na forma padrão, o que eu faço é dividir todo mundo aqui por A de X. Quando eu divido todo mundo por A de X, aqui A de X, e aqui também A de X, esse cancela, aí esse quociente aqui, a gente vai chamar ele de P, e esse aqui a gente chamou ele de Q. E aí chegamos nesse formato aqui. Então a gente consegue sempre escrever a equação diferencial linear de primeira ordem nesse formato. Isso aqui é como aquela formato da equação de segundo grau, como eu comentei com vocês, né? Então, essa equação aqui é como se fosse aquela equação de segundo grau, onde você tem que colocar ele naquele formato AX quadrado mais BX mais C, pra saber o que você vai fazer. E aqui, a gente tem que o Y, que você não está colocando de Y de X, mas ele depende do X, ele é a incógnita, ele é o desconhecido, ele é o que eu quero encontrar. O fator integrante é aquele fator que você multiplica lá nos dois membros, e que vai fazer com que isso aqui aconteça. No nosso último encontro, a gente deu uma justificada por que que é que ele tem essa cara. Ele é mi, ou eu chamo de mi, tá bom? Então, é mi, ou é, elevado à integral de P de X, desse coeficiente do Y aqui. Qual é o poder desse mi? Esse mi tem o poder de transformar a soma desse produto na derivada desse produto, mi vezes Y. Isso aí resolve praticamente o meu problema, porque aí eu vou conseguir isolar o Y, e isolar o Y, eu sempre vou chegar nessa cara aqui. Mas eu insisto que vocês escrevam isso aqui, é bom pra você poder fixar, né? Lembre-se que a resposta final é pra ser um detalhe. O mais importante é o caminho que você faz até chegar a essa resposta. Então você multiplica aqui os dois membros, lembre-se de qual é a função desse mi de X, a esse mi de X transforma nisso. Eu vou resolver um outro com vocês aqui, pra gente poder relembrar, né? Pra faz uma semana que nós vimos. Depois que você escrever nesse formato, você vai até isolar o Y. Bom, aí eu não tinha falado com vocês sobre condições nenhuma de continuidade e tudo mais. Eu tinha assumido, assim, que eu estava em uma situação ótima e não me preocupei muito com isso. E a gente também não vai se preocupar assim tanto com isso, porque basta você lembrar o seguinte, que a solução geral, essa solução que a gente vai encontrar, ela é uma solução contínua no intervalo onde tanto esse P quanto esse Q forem funções contínuas. Aí eu preciso lembrar o que é uma função contínua, reconhecer quando é que é uma função contínua. Então, se eu pegar, por exemplo, 1 sobre X, bom, 1 sobre X não é contínuo em tudo quanto é lugar, é? No zero, por exemplo, não é. Ah, mas ela é contínua pro X positivo, beleza. Aí se você tiver, por exemplo, esse aqui 1 sobre X, esse aqui 1 é, leva a dar X, por exemplo. Esse aqui é contínuo sempre. Esse aqui é contínuo só na parte positiva, então, olha que as duas são contínuas na parte positiva. Então, a solução geral vai ter essa característica também. Bom, vamos relembrar aí então o que nós vimos? Eu vou mostrar pra você que não é difícil. É lógico que esse não é difícil, gente, ele depende de alguns conhecimentos prévios. Tem uns problemas aqui que você vai ter que usar a integração por partes, mas se você domina a integração por partes, então é tranquilo. Se você não domina, aí já não é tão simples. Outros, você vai precisar de decomposição em frações espaciais. É outra coisa que você, é necessário que você saiba. Eu mandei o videozinho pra vocês de decomposição em frações espaciais. Mandei uma porção de minha pra vocês, não mandei? Não. Não foi pra essa turma? Não, não foi pra essa turma, não sei lá. Então, eu vou checar isso e vou mandar hoje, então, pra vocês, o videozinho que explica sobre decomposição em frações espaciais, sobre integrais por partes, ou seja, vamos tentar retomar aí essas coisas que geralmente se vir lá no final do cálculo 1, ou no início do cálculo 2, dependendo da quantidade de horas que tem aí o curso. E é interessante que vocês dominem isso, viu? Sem isso aí, a coisa vai ficar mais difícil aqui. Você vai fazer a 9? 9? Cadê a 9? Então, vamos fazer a 9 lá. Bom, então, nesse livro que nós estamos usando, nós estamos na página 69, vamos ali no exercício 9. Então, eu tenho, assim, x vezes dy dx, x vezes dy dx, menos y, igual a x² vezes seno de x. Você observa que esse problema aqui, ele é um problema que não lhe deu nenhuma condição inicial. Não falou assim, y de 0 igual a 5, y de 1 igual a 3. Não, não falou nada disso. Então, você vai encontrar aqui uma família de soluções. No final, vai ter pra ter um C aqui, mas brincadeira. Bom, primeira coisa, eu preciso colocar isso aqui no formato padrão. E pra o formato padrão, nesse x não pode ter aqui. Tá certo? Bom, já que esse x não pode ter aqui, eu vou dividir todo mundo por x. Então, se eu dividir todo mundo por x, vamos colocar aqui. É a mesma coisa que multiplicar os dois lados por 1 sobre x, né? Se eu dividir aqui por x, aqui eu vou multiplicar por 1 sobre x, aqui eu vou dividir por x, aí o meu problema vai passar a ficar nesse formato aqui, ó. dy dx menos 1 sobre x vezes y, igual, aqui eu cancelo esse x por esse x. Naturalmente que quando eu faço, eu faço essa ação aqui, né, multiplicar os dois lados por 1 sobre x, já está implícito que eu estou desconsiderando x igual a 0. Tá certo? Então, aí vai ficar assim, ó, cancelo ali, vai ficar assim, x vezes seno de x. Pronto. Aí você olha aqui, essa aqui é o seu p. Esse aqui é o seu p de x. Esse aqui é o que nós chamamos ali de q de x. Esse aqui é o seu q de x. Bom, falando agora em termos de continuidade. Esse x vezes seno de x é contínuo em tudo. Quanto é lugar, não é verdade? Não tem problema nenhum. Ele é contínuo em todos os lugares. Esse 1 sobre x já não é contínuo em todos os lugares. Ele é contínuo na parte positiva e também na parte negativa. Mas no zero ele não é. Então, se eu quero pegar aqui, eu quero resolver esse problema aqui em um intervalo onde a função p e a função q é contínua, Então, é muito natural de eu fazer aqui essa restrição. Eu vou considerar x positivo, porque aí essa função é contínua, essa função é contínua também. Bom, eu já sei como é a cara do fator integrante. Olha, eu sei que o jeitão dele é esse aqui, ó, mi de x igual a integral, não, perdão, igual a exponencial da integral de p de x dx. Então, nesse caso aqui, vai ficar assim, e elevado a integral... Olha o p de x que a gente dá aqui, não dá? 1 sobre x? Ó, vai ficar assim, 1 sobre x vezes dx. Ah, mas isso aqui é fácil. A rigor seria a ln do módulo de x, lembra? Que é a integral do 1 sobre x ali no módulo de x. Mas com essa restrição, eu não preciso colocar o módulo, concorda? Não preciso colocar o módulo. Então, vai ficar assim, e elevado a ln de x, aqui tem um mais c que vocês estão vendo, a justificativa dele, hein? Por que eu não preciso colocar esse mais c aqui? Bom, chegou aqui... Ele não precisa... Na hora ele multiplica o e elevado, separa e só coloca a constante fora, não? Porque ele... Sabe um jeito de você... Sabe um jeito de você perceber que você não precisa de colocar o mais c? Coloca o mais c e vê o que acontece. Então, a rigor teria aqui, assim, um mais c, né? Ah, olhando rigorosamente, tem um mais c ali. E a integral do 1 sobre x dx é ln de x mais c. Que isso aqui, como você mesmo falou, eu posso escrever assim, né? e elevado a ln de x, multiplicado por e elevado a c. Não é verdade? e elevado a ln de x, quanto é que dá isso? x, não é verdade? Dá x. Então, vai ficar assim, mi de x igual a x vezes e elevado a c. Faça de conta que eu não sei... Eu não sei se eu posso tirar esse c ou não. O normal seria você colocar só assim, mi de x igual a x. Isso que não precisa colocar. Mas vamos colocar aí. Oi? Não tem x sendo um negativo não, né? Não tem x? Como é que é? O sinal. Não, porque senão eu já foco. Ah, meu Deus do céu. Então, não é verdade. Você tem razão. Vamos conversar de novo, então, esse aqui. Não, é só falar com você. 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 Olha aí. O problema é ali. Vou ser vindo depois. Vamos de novo aqui, então. Você tem toda a razão. Qual que é o seu nome mesmo? Carita. Não, é só falar com você. Carita. 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 A Carita reparou um negócio importante. Aqui tem um menos aqui que eu estou desconsiderando ele. Não pode desconsiderar ele. Então, vamos lá. Aqui, então, eu vou ficar assim, com integral... Perdão, integral não. É elevado à integral. Aqui vai ficar menos 1 sobre x, né? Menos 1 sobre x de x. Esse menos pode sair da integral. Fica integral de 1 sobre x. Que é a rigor da ln do módulo de x. Mas, como o meu x aqui é positivo, né? Eu fixei ali para eu ter tanto essa função quanto essa pontina. Aí, eu vou ficar com isso aqui, ó. Com e elevado a menos ln de x. E o mais c que vocês estão me devendo a explicação do porquê que eu não preciso colocar. Mas, se você quiser enxergar o porquê que você não precisa colocar, coloque. Coloca aqui o mais c, né? Coloca o mais c ali. E aí, agora já não dá mais. Isso aqui não dá. E elevado a menos ln de x não me dá como resposta x. E nem menos x. O que que dá isso aqui? Muito bem. 1 sobre x. Isso aqui eu posso escrever assim, ó. E elevado a menos ln de x vezes E elevado a c. E aí, essa propriedade de logaritmo agora, né? Propriedade de logaritmo. Essa constante aqui, eu posso subir ela como expoente. E aí, nós vamos ficar assim, ó. E elevado a ln de x elevado a menos 1, ó. x elevado a menos 1. E aqui, vezes o E elevado a c. Só que E elevado a ln da coisa, dá a coisa. Então, isso aqui vai ficar assim, x elevado a menos 1, vezes E elevado a c. Ou seja, ficou assim, E elevado a c, dividido por x. Esse x é menos 1, dá isso. Isso que você encontrou aqui, é o nosso mi de x. É o nosso fator integrante. Ele é o fator que eu vou multiplicar os dois lados dessa equação aqui, ó. Eu vou pegar aqui, vou multiplicar por mi de x aqui, por mi de x aqui, por mi de x aqui. E ele vai fazer com que essa soma que eu tenho aqui, se transforme na derivada de um produto. Ok? Vou ter que fazer de lá. Desculpa, mas sozinha desse jeito, né? Vamos lá. Bom, vamos então voltar ali. A minha EDO original ali é aquela lá, ó. dy, dx, dy, dx, menos 1 sobre x, vezes y. Eu vou colocar ele um pouquinho mais atrasadinho. É, ó, menos 1 sobre x, vezes y, é igual a x vezes 100 de x, ó. x vezes 100 de x. Vamos fazer aqui. Então, outra vez eu sigo o que você falou, Pedro. Então, olha só, descobri certinho. dy, dx, menos 1 sobre x, y, igual a x, sendo x, é esse mesmo. Tá certo. O tal do fator integrante, que eu preciso dessa ideia mais pra frente. Então, eu quero que vocês façam agora. Ah, mas eu podia usar a resposta direta. Então, tudo bem. Mas faz, que escreva pra você internalizar qual é a função desse fator, né? Então, aqui eu vou multiplicar os dois lados por aqui dali, ó. E elevado a c, dividido por x. Então, se eu multiplicar aqui, ó, por e elevado a c, dividido por x. Aqui eu multiplico por e elevado a c, dividido por x. E aqui eu multiplico por e elevado a c, dividido por x. Agora, faça a simplificação. Né? A propósito, falando em simplificação, o que vai acontecer com e elevado a c aqui? Eu não multipliquei os dois lados por e elevado a c? Do mesmo jeito que eu multipliquei os dois lados por e elevado a c, eu poderia multiplicar os dois lados agora por um sobre e elevado a c. Vai cancelar esse, conhece, conhece. Se você não acredita, continue aqui que você vai ver, ó. Qual é a função disso aqui? Por enquanto, deixa ele aí. Qual é a função disso aqui? A função desse fator integrante é transformar essa soma aqui na derivada de um produto, ó. Derivada em relação a x, do mi de x, que no caso aqui é o e elevado a c, dividido por x, multiplicado pelo y. Essa é a função dele. Ele foi criado pra isso, né? Ele foi concebido pra isso. Isso aqui é igual a essa turma aqui da de cá, eu posso cancelar esse x com esse x. Aí vai ficar assim, e elevado a c, vezes seno de x. Agora, se eu multiplicar os dois lados por dx, vai ficar assim, ó. Diferencial de e elevado a c, dividido por x aqui, ó. De e elevado a c, dividido por x, multiplicado por y, igual a e elevado a c, vezes seno de x. Dx. Dx. Agora, chegou nesse ponto, o que você faz? Não é integrar os dois membros? Integra de cá, integra de lá. O processo é sempre o mesmo, ó. Vou integrar nesse lado de cá, e vou integrar desse lado de cá. A integral da diferencial da coisa, é a coisa. Integral de d quadradinho, quadradinho. Integral de d, isso aqui tudo, isso aqui tudo. Então vai ficar assim, e elevado a c, dividido por x, vezes y, igual a essa integral aqui. Olha como é que foi feito pra dar certo, né? Até o x que estava aqui, que ia gerar uma integração por partes, nem precisa mais dele. Você vai integrar só seno. E essa exponencial, tem que integrar ela? Não, gente, não tem, né? Por que que não tem? Todo mundo sabe por quê? Porque ela é constante. Se ela é constante, ela vai sair da integral. Aí vai ficar assim, ó. E elevado a c, aí você tem que integrar o seno. Ah, todo mundo sabe a integral do seno. É menos cosseno, não é isso? Menos, vezes cosseno de x. E aqui tem outra constante. Não pode usar, então, a mesma letra agora, né? Então aqui, mais uma constante k. Bom, o que que está por trás de um cancelamento? Eu sempre tenho duas operações que eu posso fazer com a igualdade, que são básicas. Eu posso adicionar a mesma coisa nos dois membros, e eu posso multiplicar os dois membros pela mesma coisa. Certo? Então, aqui, o que que eu poderia fazer? Eu quero tirar esse e aqui. Então eu posso multiplicar aqui os dois lados por um sobre e elevado a c. Tá? Se eu fizer isso, aí vai aparecer aqui assim, ó. Um sobre e elevado a c do lado de cá. Aqui vai aparecer também um sobre e elevado a c aqui. E aqui vai aparecer, é... Multiplicar isso aqui por um sobre e elevado a c, ó. Um sobre e elevado a c. Eu multipliquei os dois lados por um sobre e elevado a c. Tudo bem até aí? Beleza. Vamos simplificar isso aqui, então. Esse aqui eu posso simplificar com esse. Esse aqui eu posso simplificar com esse. Esse aqui eu não posso simplificar, mas k é uma constante, e o elevado a c também é uma constante, não é verdade? Então eu posso usar um símbolo só para representar essa constante grandona aqui. Eu posso colocar assim, ó. Um sobre x, vezes y, igual a menos cosseno de x, mais uma constante que eu vou chamar de casão maiúsculo grandão. Tudo bem? Entendeu o que está por trás aqui agora? Então o que está por trás é você multiplicar os dois membros pelo inverso desse aqui, ó. E aí chegando aqui, você multiplica os dois lados por x, de novo. A mesma coisa que nós fizemos antes, nós vamos fazer agora. Vou multiplicar esse lado por x, vou multiplicar esse lado aqui por x, e vou multiplicar esse lado aqui por x. Fazendo isso, esse x com esse x cancela. E aí eu vou ficar tendo assim, ó. Y igual a menos x vezes cosseno de x, mais k vezes x, casão vezes x. Entendeu? Entendeu? Beleza. Se houver condição inicial, y de 1 igual a 3. Aí você avisa, ó. Se trocar o x por 1, o y tem que ser 3. Aí você vai achar o valor do k. Ok? Olha só. Tem um conceito que é chamado de... Tem um conceito que é chamado de termo transitório. E você vai ter exercícios aí que perdem pra você assim, ó. Verifica onde é que está o termo... Verifica se tem termo transitório. O nome já diz pra você. Transitório é aquele termo que... O que vai acontecer? O que você acha que acontece com esse termo? Termo transitório. O termo transitório é aquele termo que, na medida que você aumenta o tamanho do x, da variável independente, ele tende a zero. Às vezes, por exemplo, você poderia chegar em uma solução assim, que y igual a 3, cosseno de t, mais 5e elevado a menos 2t. Somente ali perto da origem é que isso aqui vai ter uma... Uma significância, vamos assim chamar. Porque na medida que você aumenta o tamanho do t... Alguém lembra pra onde que vai essa parcelinha aqui? Se você aumentar o tamanho do t... Fazer o t ficar cada vez maior... Como é o gráfico só dessa função aqui, essa parcelinha do lado direito? Esse gráfico da exponencial, quando o coeficiente aqui... Ela é decrescente, assim, né? Ela vai tender a zero. Ela vai desaparecer. Então, pra ter suficientemente grande, essa parcelinha aqui, ela não interfere. Não interfere muito. Isso aí é muito comum quando você tem problemas... É... É... Aplicação, né? Por exemplo, se você vai estudar um circuito elétrico. Você se interessa... É... Não é só em um instantezinho ali, não. Você quer ligar ele, deixar ligado ao longo do tempo. E aí você quer saber o que vai acontecer com isso. Se eu tenho essa parcela aqui, eu já posso falar assim, Ah, mas isso aqui é um termo transitório. Porque, na medida que vai passar o tempo, isso aqui é a tendência dele a ir pra zero. Quem vai comandar o tudo que vai acontecer é essa parcela aqui. Então, se eu perguntar pra vocês, assim, Essa equação diferencial, a solução dela tem algum termo transitório? Você tem que procurar se tem alguma parcela que vai tender a zero se você mandar o t pra infinito. Normalmente, são parcelas envolvendo essas exponenciais que são as que mais aparecem, ok? Então, não se esqueçam disso, não. É, é isso.